De acordo com a Lei Estadual 6.763, 1975, consolida a legislação tributária de Minas Gerais, julgue a assertiva. A receita proveniente da arrecadação da taxa de licenciamento para uso ou ocupação da faixa de domínio das rodovias, TFDR, fica vinculada ao Fundo Estadual de Desenvolvimento de Transportes, Funtrans, gerido pelo DER Minas Gerais, especialmente para custear o exercício do poder de polícia. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 120A. Parágrafo 2º. A receita proveniente da arrecadação da TFDR fica vinculada ao Fundo Estadual de Desenvolvimento de Transportes, Funtrans, gerido pelo DER Minas Gerais, especialmente para custear o exercício do poder de polícia a que se refere. O capute deste artigo.